Olá! Hoje o assunto será aquelas feridas emocionais que a gente pode, deve, seria muito legal se a gente trabalhasse para se livrar do passado, porque a gente carrega o passado, querendo ou não, sabendo ou não, percebendo ou não, o passado anda junto com a gente. Mas a gente pode fazer uns cortes emocionais, ou seja, isso aqui a gente já viveu, já foi, já aconteceu, daqui pra frente a gente vai incluir coisas novas, não vai ficar vivendo sempre, fazendo aquele passado ser a base dos sentimentos ou dos comportamentos, das decisões que a gente tem hoje. Vamos entender como essa dinâmica toda funciona. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, esse canal é pra falar de psicologia, de comportamento, de mostrar pra você, a cada vídeo, um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. O que você pode levar pra uma terapia, pra se trabalhar, pra se conhecer melhor, quem sabe mudar alguma coisa em termos de postura ou de crenças disfuncionais que você vem trazendo. Eu mesma não atendo, apresento meu site, tenho uma equipe grande, e o link tá aqui pelo WhatsApp, bem mais prático de pegar essas informações. Horário, valor, online e presencial, esses detalhes todos. Então, vamos lá. Pra falar desse assunto, a gente precisa entender o que é ferida emocional, que é também entendida pelo nome de trauma, que é mais ou menos a mesma coisa. Que é o quê? Tudo que você carrega negativamente, tudo que te marca, aliás, negativamente, tudo que você viveu, que te machucou, pode se transformar numa ferida emocional, que vai andando em paralelo com a tua vida, com as tuas emoções, com as tuas decisões, pra sempre até, se você não trabalhar isso. Por exemplo, situações que envolvem pessoas que foram cruéis com você. Ou foram cruéis porque não tinham escolha, né? Por exemplo, falecimento de uma pessoa querida. Não deixa de ser uma crueldade que você viveu, um abandono, uma situação, ou de separação, separação dos pais, ou uma coisa, foi cruel. Pra quem viveu aquilo, sentiu na pele, sentiu uma dor com aquilo. Ou porque as pessoas simplesmente não perceberam que estavam sendo cruéis. Então, você vê que tem algumas situações, ou a pessoa tá sendo cruela de fato, ou não percebe. Aí você fala, como assim, não percebe? Não, às vezes a pessoa faz coisas que te machucam muito, e não tá entendendo que aquilo te machuca. Ou por distração, fala, ah, meu Deus, não pensei. Nossa, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, teria percebido. Pode ser. Ou por ignorar mesmo, não ter a menor ideia de que aquilo pode machucar uma outra pessoa. Ou por achar que aquilo tá fazendo bem, por exemplo, situações de infância. O castigo. Pai e mãe tá sempre achando que tá dando castigo, porque tá fazendo bem. Eu tô ensinando. Daqui pra frente, você vai entender. Só que castigo não tá fazendo bem nenhum. Mas aprendeu, tá repetindo o que aprendeu. Então, tá achando que tá fazendo bem. Ou simplesmente por não ligar, que aquilo machuca outra pessoa. Às vezes acontece muito disso. A pessoa faz o que faz, o que quer, porque tá bom pra ela. E simplesmente não se importa, não liga. Ah, machucou. Hum, o problema é seu. Então, tem várias formas de uma pessoa ser cruel com a outra. E é legal a gente até entender, cada uma dessas situações, qual é. O que foi que aconteceu com você. Como é que se encaixa a cada situação, tendo em vista essas possibilidades. E trauma pode envolver tanto situação emocional, né, como uma situação concreta, que pode ter um significado emocional também. Por exemplo, uma situação concreta, onde não existe crueldade, maldade de nenhuma das pessoas envolvidas ali. Uma pessoa que passou por muita necessidade financeira. Não teve intenção. Ninguém te colocou numa dificuldade. Tua família, por exemplo, te colocou numa dificuldade financeira porque eles queriam. Viveu, era a situação que tinha. Mas isso, ainda assim, pode marcar bastante. Pode ter deixado uma sequela, uma sensação de não merecimento, uma sensação de incapacidade. Uma sensação de... Porque você vê muito uma coisa que você precisa e você não pode ter. E dói muito mais quando você presencia outras pessoas que podem ter. Isso deixa uma marca, uma sensação de incompetência. Ou muitas vezes de... Não a sensação de, ah, eu não sou competente. Às vezes sim. Mas às vezes a sensação de não merece. Por que eu não tenho? Por que outras pessoas têm? Então eu devo ser menor do que os outros. E essa sensação pode ser levada pra vida toda. Você pode ter pessoas que ganharam muito dinheiro depois de ter passado por uma situação de muita privação. E ainda assim não sabe lidar com isso. Ou gasta demais. Ou não gasta nada. Ou não tem um equilíbrio. Ou um exemplo também. Uma pessoa que tem uma sequela por conta de uma doença que teve e não tinha dinheiro pra tratar. Ela sabia que tinha tratamento, tinha possibilidades, mas ela não tinha como. A pessoa carrega dois problemas. Ela carrega a sequela da doença e toda a dor emocional de não ter tido oportunidade de tratar aquilo. São dois problemas quando poderia ser um só. Quando você poderia trabalhar só a questão mais concreta. E as situações emocionais que deixam feridas e podem ser trabalhadas, né? São aquelas onde a pessoa se sentiu abandonada, rejeitada, desmerecida. Normalmente são as mais fortes. A pessoa carrega por muito tempo. E vale lembrar que tem um elemento muito forte que acompanha uma ferida emocional ou que intensifica, digamos assim, uma ferida emocional. Que é o sentimento de não ter tido apoio quando a coisa aconteceu. Ou você não teve apoio porque você não se sentiu no direito de contar pras pessoas o que aconteceu, de partilhar, de receber alguma coisa. Ou você achou que não foi tão grave assim, eu posso suportar. E aí você também não participou disso com ninguém. Que é um sentimento grande de isolamento. Ou porque não percebeu que aquilo era tão ruim assim no momento. Isso acontece. Ou às vezes a pessoa confunde o que está acontecendo com amor. A pessoa está sendo muito cruel com você e você está achando que não. Ela está fazendo isso porque gosta de mim. Então você no momento nem percebe que aquilo é traumatizante. Que aquilo vai te deixar uma ferida muito grande. Está te ferindo muito fortemente. E é comum pessoas que passaram por situações muito graves. Em situações que a gente olha assim e fala, não, isso é pra deixar uma ferida mesmo. Só que a pessoa não carregou a ferida emocional. Carregou a memória do que aconteceu. Carregou a dor do que aconteceu. Mas não um trauma. Porque ela teve quem apoiasse ela no momento. Ela conseguiu ou se dar o direito de contar pra alguém. Ou de perceber que aquilo era importante pra contar pra alguém. Ela não se viu sozinha. Ela recebeu apoio. E contou pra alguém e conseguiu receber esse apoio. Porque às vezes a pessoa conta e também não tem apoio não. Quem ouve fala, não, tudo bem, vai passar. Isso não é apoio, pelo amor de Deus. Apoio não é falar, esquece disso. Não. Apoio é, vamos lá, estou junto com você. Perceba que isso realmente foi ruim pra você. Se alguém vira pra você e fala, não, não foi nada. Não te dá apoio. Ela está desmerecendo teu sentimento. Então, quando tem esse apoio... E aí eu lembro daquela situação que eu li, em algum momento, não lembro onde, mas o relato de uma moça que estava contando que ela foi abusada por uma pessoa, de menina, e ela chegou em casa, ela se sentiu confortável. Ela percebeu que ela tinha espaço pra isso. Ela percebeu que ela não ia ser acusada, porque às vezes as pessoas não falam, porque percebe que ainda vão ser acusadas por terem sido vítimas. mas ela sentiu que aquela família tinha apoio, ela chegou em casa e contou. E foi a melhor coisa, porque ela tinha a melhor família possível pra lidar com isso, porque eles foram, no mesmo momento, atrás de todas as providências, de tudo que poderiam fazer. Foi atrás da pessoa, a pessoa fugiu. Até abandonou o emprego por conta disso. Foram na justiça, fizeram tudo que tinha pra fazer, sentaram com a menina e falaram, realmente, isso que fizeram com você não foi legal, não devia ter sido feito. E aí ela se sentiu acolhida, se sentiu apoiada, e ela conta, não, eu tenho a memória do que aconteceu, eu reconheço que foi uma coisa muito ruim, mas eu não me sinto traumatizada, ou seja, eu não sinto que aquilo afetou a minha vida em outras situações. Não afetou meus relacionamentos, não me fez afastar das pessoas, nem ter raiva das pessoas, nem fugir. Eu tenho raiva daquela pessoa, aquela pessoa realmente estava errada, eu não devia ter feito aquilo. E isso é lidar com uma situação ruim, dolorosa, de uma forma mais concreta. Você resolve a parte emocional e vai trabalhar a parte objetiva da coisa. E isso é sensacional quando a pessoa consegue fazer, quando tem essa possibilidade. E uma coisa importante pra gente perceber, que mesmo quando a ferida emocional, ela foi instalada, a dor emocional é verdadeira. Não teve apoio no momento, a pessoa não teve ninguém com quem ela contasse, ninguém com quem ela pudesse suportar junto com ela, nesse sentido de dar suporte. Não recebeu suporte de ninguém. Ainda assim, essa pessoa pode trabalhar esses traumas, porque sempre me perguntam antes nos comentários, você fala de trauma, e aí? Como é que a gente lida? A gente lida encarando, reconhecendo, vivenciando novamente, porque você não vivenciou da forma que deveria vivenciar no momento que aconteceu. Vivenciando agora com o apoio ou de alguém, ou de um terapeuta, ou de um conhecido, de um amigo, de um marido, de alguém que você sabe que está ali pra te dar apoio, ou percebendo que agora você é seu próprio apoio. Agora você sabe falar pra você mesma as coisas certas diante daquilo que aconteceu. E você vai se permitir sentir o que você não se permitiu sentir naquele momento. Você vai agora, você vai chorar, você vai sentir raiva, você vai esbravejar, você vai passar por todo sentimento que você negou dentro de você, que você suprimiu, que você tentou enfiar dentro de uma caixinha. E aí, passando por esse processo, você consegue superar, ir pra próxima etapa de vou viver minha vida, apesar do que aconteceu. E as feridas mais comuns? Estão sempre ligadas, muito comum, tá ligada aquelas pessoas com quem você mais contava. A decepção tá muito envolvida no trauma, na ferida emocional. Ou seja, como é que essa pessoa fez isso comigo? Justamente essa pessoa que eu mais contava. Pessoas que você jamais imaginaria que fariam isso com você. E normalmente isso acontece, quanto mais forte o trauma, normalmente ele é mais antigo, aconteceu mais cedo na sua vida. Às vezes, de forma repetida, não é um grande trauma, um grande acontecimento, mas são repetições da mesma palavra, do mesmo jeito de olhar pra você, o mesmo desprezo, o mesmo desmerecimento, aquela coisinha repetida fica numa coisa enorme. E quanto mais você conta, você confia. E normalmente, quem são as pessoas que a gente conta e confia? Os pais, os avós, os irmãos, os professores, o padre, às vezes a pessoa que você mais confia e não te dá... Não tô acusando ninguém, mas tô falando figuras de autoridade, de figuras que estão na tua vida, que estão ali te oferecendo uma expectativa de que você pode contar. Elas estão ali pra te orientar, pra te proteger, pra te acalentar. E de repente você não recebe isso dessas pessoas que estarem ali pra isso. E isso é o que causa mais dor, esse tipo de contraste entre o que deveria ter acontecido e o que de fato está acontecendo. Por exemplo, eu assisti um filme, dois, esse final de semana, e cada um me deixou uma cena, que eu acho que são exemplos muito fortes disso, não tinha uma garota com uma ferida emocional muito grande por conta de que o falecimento do pai, né? Ela era muito jovem, ela se sentiu abandonada, ela sentiu como sendo um ato cruel do pai, não importa o que de fato aconteceu, não importa que o pai não teve intenção, não escolheu, mas o sentimento dela é de... foi de abandonar uma criança, o sentimento foi de abandono, meu pai me deixou, meu pai me abandonou, foi embora. E a mãe não suportou a situação, não conseguiu lidar, também se manteve na vida dela, mas de uma forma ausente, emocionalmente. Em consequência dessa ferida, ela optou por ter uma vida sozinha, optou por não ter uma segunda família, não casar, não namorar, pra não correr o risco de ser abandonada de novo. que foi tão dolorido, falei, não quero passar por isso mais uma vez. Então, como é que a gente não evita a possibilidade de ser abandonado? A gente não coloca ninguém importante na vida da gente, porque essas pessoas importantes vão abandonar a gente. Só coloca a pessoa que não tem importância nenhuma, colega de trabalho, com as pessoas que só conversam, aos conhecidos, que aí se sumir, se for embora, se falar alguma besteira, não vai doer. Porque não são aquelas pessoas que você conta, aquela pessoa que você botou a tua fé, botou a sua expectativa ali. Então, se mergulhou no trabalho, como se fosse a única coisa importante pra vida dela. E você vê que vida limitada, uma vida que poderia ser feliz, poderia ter pessoas, poderia estar fazendo coisas bem legais, mas se limitou pelo medo do abandono, pela defesa, pra não passar isso de novo. E um outro exemplo, num outro filme, tinha um garoto, uma criança de uns 5 anos, acho, pelo tamanho. Muita dificuldade de interagir com os amigos, de brincar, de conversar, ele sempre muito calado, e sempre com uma fantasia. Ele colocava uma máscara, e sempre uma máscara de monstro, no rosto, e fazia as coisas dele dentro de casa, com aquela máscara, não tirava, acho que mal se você viu, o rosto do ator, daquele menino no filme. E a mãe preocupada, olha, o que está acontecendo? Ele não está bem, a gente precisa de apoio, a gente precisa fazer alguma coisa, vai lá conversar com ele. Aí o pai senta pra conversar. E o discurso do pai é mais ou menos assim, olha, você precisa ser normal, para de usar essas fantasias, é por isso que as pessoas não gostam de você. Isso é conselho? Perder uma excelente oportunidade de sentar do lado do menino, tentar entender o que ele está escondendo por trás daquela fantasia, por que ele não fala, qual o receio, o que pode acontecer, o que ele imagina, ou sente dentro dele, que pode acontecer se ele se expressar, se ele se abrir, qual foi o medo, o que aconteceu com ele, para ele criar esse medo, e essa necessidade de se fechar numa ostrinha. Por que ele escolheu um monstro e não outra fantasia? Parece que o monstro é uma coisa mais forte do que ele, então pode brigar por ele, eu me transformo num monstro, e assim as pessoas se afastam de mim, têm medo de mim. Por quê? Porque ele precisa que as pessoas tenham medo dele. Isso era o mais importante para investigar. Eu sei que uma criança pequena, é difícil ela verbalizar, ela não fala com sentimentos dela, com todas as palavras, por isso que numa terapia de criança tem muito a ludoterapia, que se coloca brinquedos, que a criança vai ser... E eu já ouvi gente falando, né? Ah, não vou me levar minha filha na terapia não, que a psicóloga só faz é sentar e brincar, faço isso em casa também. Não, ela não está brincando, ela está percebendo, interpretando, tudo que a criança está comunicando, está expressando, do jeito que ela... É natural dela, que é a brincadeira. Então, olha a oportunidade, né? De fazer isso, que não foi feito, é como é que esse menino cresce. Quantas crianças, quantas ex-crianças, quantos adultos estão me ouvindo agora que não passaram por isso, que não tiveram essa pessoa com essa curiosidade, com esse interesse, com esse tato. Às vezes tem curiosidade, interesse, mas não tem o jeito, não tem o rebolado. Uma coisa que eu acho que é meio difícil, né? Mas seria tão importante curso para pai e para mãe, antes de ser pai, talvez até antes de decidir ser pai e ser mãe, ter toda a consciência do que é, do que demanda, quais são as necessidades de uma criança, o que você precisa se dispor a estar ali presente em todos os sentidos. Curso de gestante tem muito, mas ensina a trocar a fralda, ensina a amamentar quando a criança não quer. Então, são partes bem importantes, mas essa parte emocional de vamos olhar para a criança o que ela precisa, vamos olhar as coisas erradas que se oferece, que se entrega para uma criança. É errado mesmo, né? Dificilmente eu falo essa palavra. Não existe muito errado no mundo. É uma discussão errada mesmo. De palavras cruéis e como eu falo sempre, que muitas vezes com a intenção e com o discurso, com a defesa de que é para o bem da criança. Eu botei ela de castigo no quarto dela, sozinha, quietinha, para ela pensar não aconteceu desse jeito. castigo que... Ah, mas funciona. Aí tem todo um argumento. Funciona, a criança fica quietinha, ela passa a obedecer. Claro que ela passa a obedecer. Que a criança tem mais medo no mundo é de perder o amor do pai e da mãe. E ela pensa, se o preço que eu tenho que pagar para não perder o amor do meu pai e da minha mãe é ficar quieta, não falar mais nada, não me expressar, então eu vou ficar quieta. Vai ser uma santa aqui. Eu falo, eu tenho medo de criança muito quietinha, muito santinha, que colabora muito com tudo, porque não é natural da criança. A criança está descobrindo o mundo. Criança tem que ser chata. E eu já vi muita gente criticando pais que tem uma criança que é chata, que pula, que grita, que fala, que reclama, que faz birra, que... e fala, nossa, essa mãe não está preparada? Olha o que essa criança faz e ela não dá. Muitas vezes, permitir que a criança faça isso e observar o que ela está querendo dizer com isso é muito mais interessante do que entrar no processo de tentar inibir. Eu vejo muito na internet, como fazer o meu filho obedecer? Como fazer? Você faz seu filho obedecer com o tempo, entendendo o que ele precisa, o que ele está pedindo, porque muitas vezes, pedir doce, não é o doce que a criança quer, ela quer a tua atenção, ela já pediu tudo. Pediu colo, pediu tempo junto com você, pediu tudo. Não deu. Aí ela pede doce. Aí o pai fala, ah, doce é fácil, só abrir o armário, tó, te dei o doce. Aí a criança entra nessa, né, quando eu quero alguma presença do meu pai e da minha mãe, eu peço um doce. Aí eu peço um, eu peço dois, eu peço três, e quando não me dá, eu grito, eu vou fazer, bater o pé, vou me jogar no chão, porque eu estou precisando ser visto e não estou sendo visto. E aí as pessoas falam, esse pai, essa mãe está despreparada. E se permitir, fala assim, não, deixa eu olhar para essa criança, o que ela está expressando, o que ela está manifestando, deixa ela se comunicar, é um caminho muito mais válido, é o meio do caminho, né, que vai chegar em algum lugar. Mas muitas vezes é muito mais válido do que aquela criança exemplar, maravilhosa, que não se expressa, porque já aprendeu que o único jeito dela ter amor do pai dela é ficando quietinha no cantinho dela, sem ser ela mesma, sem existir. Falei, eu preciso quase que não existir para ser aceito. Pensa, quantas vidas não são levadas assim, adulto, com essa sensação, ou se para para olhar para si mesmo, e fala, nossa, eu vivo dentro desse esquema de eu preciso de não existir para continuar no mundo, para continuar estando aqui, eu não posso ser presente, não posso me manifestar, não posso expressar, posso falar o que eu gosto, posso falar o que eu gosto, não posso falar nada. Então, pensa nisso, né, os traumas, as feridas emocionais, a gente dá uma limpada no nosso passado para a gente conseguir seguir em frente. Eu acho bem legal, muito importante. Obrigada por me assistir. Fica até o fim do vídeo, tem sempre algum vídeo de recomendação do YouTube. Ah, entra aqui na caixa de informação, tem o canal de cortes, que eu estou reativando ele, então vai ter sempre cortes de vídeos mais antigos, de vídeos mais recentes, para quem gosta só daquela parte pontual do vídeo, que as pessoas falam, nossa, do vídeo inteiro, essa frase foi que me tocou. as vezes está a frase lá no corte, não precisa assistir o vídeo inteiro, mas também fica por aqui para ver os vídeos inteiros, que eu acho que eu desenvolvo melhor aqui uma ideia que fecha todo o conceito que eu estou querendo passar. Obrigada por me ouvir. 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 Obrigada por me ouvir.